Bom dia Caipirada, hoje amanheceu aqui, está chovendo, olha o tamanho da bacia Tem que andar de outra bacia dessa com os patãs Eu ataquei os patinhos, vamos ver se vocês vão gostar Só que vocês não dão conta de sair não Deixa aí só um pouquinho Esses bichos querem ser rápidos demais Esse ganso é um bicho chato, não tem paciência com esse bicho Quem pensa que galinho e galo é chato, esse daí é campeão Ele está gostando muito não Mas uma bacia dessa daqui é ideal para esses outros Mas aqui já ficou pequeno para eles Eu só acho uma bacia maior que essa ainda para eles Para as bichas é bonitimais Esse pequenininho é bonitinho demais, é outra vida É os patinhos na lagoa Se eu colocar mais água você consegue sair Não está conseguindo sair porque o nível caiu Eu vou tirar eles aqui Não está gostando não Olha se eu consigo pegar aqui, filma Olha esse aqui que eu vou tirar Aí um sai e o outro vai sair também Não pode deixar eles aqui porque eles nadam até cansar e morrem Deixa eles, porque esses daí estão soltos viu Não sei o que eles estão fazendo para comer não Está solto Deixa eles estão soltos, talvez você acostuma melhor né Porque esses outros que ficou presos ficou muito agressivo Eles atacam tudo que é menor que eles Talvez aqueles dali soltos acostuma com os outros né É complicado, porque é os bichos presos assim Eu vou ter que fazer um cercadinho e separado só para esses patos aqui Porque eu não quero que eles agridem os frangos né Porque os frangos crescem ao vendê-los, é uma renda a mais E não é aquela bicadinha não Eles brigam de arrastar o bicho com o bico Se eles ficarem até quebrar a perna ou matar né Então é isso pessoal Gravei hoje só para vocês verem os patinados Essa coisa não está muito afim né Valeu e até mais